Fala pessoal, bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que esteja sim passando para informar sobre as aulas que a gente vai ter, né? Imersões no dia 22 e 23 do 10, a mentoria que o pessoal vai aprender todo o meu operacional. Então não fica de fora dessa não, tá? Tá no valor promocional, mil reais à vista e mil e trezentos no crédito, ok? Entre no link nas descrições dos vídeos ou então aí se for pelo Instagram que você está vendo, na bio, beleza? E procure saber mais e entra aí para a turma. Vamos lá então? Hoje para a previsão do mercado nós temos um dólar neutro levemente autista, índice neutro levemente baixista e bov neutro levemente baixista. E uma agenda daquele tamanho, né? 9 horas temos discurso do Buba, 9h45 discurso BCE, Banco Central Europeu, 10 horas também, 12 horas discurso MPC e BCE Alemão, meio-dia e meia discurso FONC, uma hora discurso FONC, 15 horas discurso MPC e Banco Central Europeu e às 15h35 discurso na BOE, ok? Eu vou pedir para você que se inscreva, curta, comente, compartilhe e não se esqueça, tá? 10 horas temos a abertura do IBOV e 10h30 temos a abertura do mercado lá fora, beleza? Então abração para vocês, um excelente terça-feira, ótimos trades e tchau, tchau!